com certeza é o cara do chat meu nome é ari meu nome é ari fogo no buraco que lado eu pra trás criança meu nome é ari e eu não to nem ai granada de fumaça o cara peidando a farofinha ari 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 sim ari 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 é tipo é tipo o coleman viado após a tudo torte e ficava bom do mesmo jeito qualquer merda que fazer vai ficar bom aí cuidado com a beng mano o cara quando grava de cf ele não coloca 60 fps pode ver no aneado que o aneado está embaixo oi por favor caralho que ela tá dentro da base ainda velho você ainda tá base cara porra velho tá com aides moleque lembra de não estar tá na próxima cabeça de pico vou lembrar mano lembrar o meu coroa quando tava no foco foi treinar na ironberg os olhos porra ele desfocou essa semana então vai tanto tempo cara irmão berg abriu não cara cara que essa arma pega ó a hk é o time que não tá pegando nada filho não é esse desgraçado e aí o que que ele fazia ele quebrava assim minha atualização usando tal hormônio aí porra um fogo no buraco ajuda galera ajuda caralho deus do céu vou perder essa sala matando 20 e para que banca é essa aí é prima É uma copa, eu assisto Tudo bem AC4 Caramba, eu vou perder ainda Essa porra de sarranha aqui com a 21 Procurando o ZP mais barato Que a Z8, Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote De ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior Fora o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Valeu burro Quando vai ter vídeo de Gio comigo Echendo seu saco Ponto de interrogação Barra, barra, inversa Barra, barra, inversa Barra, inversa Barra, inversa Barra, 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 inversa 2A, copy Porta A Porta A Eu vi um porta A Pode ter vazio Os caras estão trolando O Donate 21 ainda Os caras estão bons Os caras estão bons Os caras estão bons Tem vazio também Caraca Mas eu não sabia Que o caras Fogo no buraco Nem se for uma Reposiçãozinha ali Passam lá Passam lá Minhada aí Não sei onde você tá Mas Tem mais um então Que tinha passado Só sei que ficou Porta Esgoto aí Sei lá Tá tripla Tripla Meu Deus do céu Outro Quatro caixas Esse Nicolas No meu time É um Fudido O cara Contra ele Abre mira Confiante O cara Não morre Que isso Cara O cara Tá livre Tá Tá Quatro caixas O resto Quatro caixas Pro meio Cuidado com a bang Cara Cara Você não viu O que esse cara Foi comigo Cara Sempre é diferente Esse Nicolas É um Fudido Da vida Olha Esses caras É tudo louco Tchau 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 Tchau